Tá fazendo o que gatinha? Tô arrumando os brinquedos Eu tô mostrando aqui os brinquedos Então para tudo aí Tá certo? Para tudo Vamos ser expulsa do quarto? Não, não, vai ser expulsa do quarto não Não, vou fazer melhor Vou fazer melhor Fazer uma brincadeira aqui dentro do quarto, tá? Na cama Mamãe, tira esse negócio daí Tá ali na sala ali, tem uns negócios ali Pega ali Bora, vou botar aqui logo Vai fazer o que? Água Água Vai, vai, filhota, cadê? Pronto, isso aí, fiz agora Sai um bingo, tá? Aí tem as palavras aqui Todas essas palavras aí, mais algumas Tá aqui nesse pote, tá? E ali são as tampinhas Quando sai, sorteou Sorteou a tampinha, quem fechar o bingo Ganha, são duas cartelas de bingo Viu, filhota? Bora? Entendeu? Pronto, aí vai sortear Cada um tira uma pecinha, certo? Um papelzinho Um papelzinho, é Bora Bota aqui no meio Aí bota a sopinha aqui Bora, valendo aí Quero ver agora Não, não tem pra não Quero ver aí, ó Tá vendo? Bem rápido O que é que tem? Mostra aqui pro papai Vai Pudim 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 Veja aí se tem nas duas cartelas aí E bota a tampinha Pronto, bota a tampinha Cuidado pra não bater e derrubar, viu? Tem? Fez uma? Fez uma, mamãe também Fez duas, vamos lá Agora é você Tem o que aí? Milho Milho Tem milho, vocês? Tem milho? Não 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 Deixa eu ver Milho? Não tem Tem, rapaz Olha ali milho Aonde? Milho Olha ali Ah Eu daqui, eu tô vendo Vai, sua filha Bora, tira agora, filha E aí? Planta Planta Prato Prato Eita, diferença Não tem Prato, não tem Tem, filhota aí? Tem? Tem Tem, não Tira outra E aí, mamãe? Armário Armário Tem? Não tem Eu tenho armário Tem armário? Bota, filha, uma tampa Não tem, vai Vai, tira outra aí Ai, deixa eu ver Abacaxi 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 Vai, bota logo aí Ai, eu tenho Quero ver aí, vai Vai, tira outra, filha Sou eu Não, você tira o abacaxi Foi você, filha Vai, cadê? Aqui, é tesoura Tesoura Tem tesoura? Não tem Tem tesoura, filha Cadê? Tem tesoura? Não Tem não Tira outra aí Macaco Macaco Macaco, olha aí se você tem, filhota Tem macaco, filha Tem também, mamãe Tem, bora Porque as duas cartelas Vai Tira outra Não fui eu que tirei agora Sim, vai, tira Dado Não tem Vai, cadê? Tem dado Tem dado não Vai, tira outra Tira outra Milho Milho de novo Milho já saiu Milho já saiu Vai, tira outra Árvore Árvore Tem, filha, você? Eu tenho Tem também Vai, tira agora Vai Vai, mamãe Pode ser Uma carteira Ou tem que ser as duas Tem que ser as duas Bala Bala Eu tenho Bala Aliás, desculpa Tem que bater com uma cartela só Vai Vai, filha Outra Se completar, mamãe já bate, né? É, se completar, bate Completou, bateu Vai Vai, filha Biscoito Biscoito Tem, filhota? Tô vendo aqui Tô vendo, filha Você tem Vai Isso, bora Tira outra Cadeira 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 Mamãe tem ali Cadeira Sofia, tem cadeira Tem cadeira Sofia, mamãe Vai, Sofia Tira agora Tira, filha Quero ver agora Agora tá chegando Tá ficando quente Tá ficando quente Vai Vai Picolé Picolé Tem, filha Vai, picolé Vai, tira outra Tira outra Sofia, falta três Pra bater Vai Estoso Estojo Tem Ponto Tem Olha, mamãe Já também Mamãe falta três Vai, Sofia Tira Vai, já tirou Vai Quero ver Vai Lâmpada Lâmpada Tem não Vai, tira outra Vai Bolo Tem bolo Vixe, vai levar um bolo Alguém aí Vai Tira outra Tira, filhota Vai Tira Quero ver agora Cadê Flor Flor Não tem Tem, tem, filha Eita, filha Tá faltando três de um lado Dois de outro Abacaxi Abacaxi, filha Já foi Abacaxi, já foi Vai, vai Tira outra Mamãe, e agora Arco-íris Eu tenho Arco-íris Ixi, a mamãe tem Sofia não tem Vai, tira outra Vai, Sofia Eita, falta uma Falta uma Vai, mamãe Tá faltando uma só Vai, Sofia Mesa Mesa Não tem Não tem Tira, Sofia A outra tem Vai Só falta uma Sofia também Vai Notebook Notebook Sofia tem ali Vai, Sofia Vai Só falta uma De dois lados Vai Vai Ai, meu Deus Quem vai ganhar Quem vai ganhar agora Quem vai ganhar o bingão Quem vai ganhar Quem vai ganhar Vai Mesa de morro Mesa, vai Tira outra Abóbora Abóbora Não tem Vai E aí, mamãe Pedras Pedra não tem Vai Eu tenho pedra Tem Vai, vai, vai Nuvem Eita, bati 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 também Bateu, é As duas Foi Eu bati Dois lados Eu bati Dois lados A Sofia ganhou Porque bateu com as duas De uma vez só Não Sim, mas Você bateu Ela bateu Mas ela bateu As duas Né, Sofia Tá certo Sofia ganhou E aí, filhota Agora Agora Porque você ganhou Arrume a cama É, mamãe O Pedro tem que arrumar a cama É, meu Tchau, mamãe Tchau, filhota Tchau